Bom dia galera, para quem não me conhece, meu nome é Alan, estamos no nosso canal Direito em Casa. Hoje, primeira aula do módulo Leis Penais, a gente vai estudar a lei 296 de 96, que é a lei das interceptações telefônicas. Bom, se a gente for olhar o artigo 5º da Constituição, no inciso 12, ele traz o que? O princípio da inviolabilidade das comunicações. Tá lá, artigo 5º, inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Olha, veja que a Constituição, ela trouxe três requisitos. Primeiro, exigência de lei regulamentadora. Segundo, ordem judicial. E para fins de que? Investigação e instrução processual, ou seja, cabe na fase do inquérito e cabe na fase da ação penal. A Constituição, quando ela fala de lei regulamentadora, existia uma lei regulamentadora antes da lei das interceptações telefônicas? Olha, a lei 9296, ela é de 96, a Constituição de 88. De 88 a 96, a gente tem oito anos de ato. O que que regulava isso antes? Olha, as comunicações telefônicas, elas eram reguladas pelo Código Brasileiro de Telecomunicações. E essa situação, ela foi levada ao Supremo Tribunal Federal, que decidiu que o que? Que como no período de 88 a 96 não havia uma lei regulamentadora, então aquelas comunicações, aquelas interceptações telefônicas, elas eram ilícitas. É um absurdo. Ele considerava que não havia uma lei regulamentadora, mas havia o Código Brasileiro de Telecomunicações. E você coloca um monte de gente em liberdade que cometeu crimes justamente porque não havia uma lei. Por ócio do legislador, a sociedade aqui é punida. Está vendo o absurdo? Então tá. Então, definida essa parte aqui, ó, de 88 a 96, está lá no seu concurso, vai cair porque tem questão de concurso a respeito disso. Todas as comunicações, todas as interceptações telefônicas eram consideradas o que? Ilícitas. Foram consideradas ilícitas pelo STF. Vamos ao artigo 1º da lei 9296 de 96. A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para a prova, investigação criminal e instrução processual penal, observará o disposto nessa lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal sobre o segredo de justiça. Ora, a gente tem que olhar o campo de abrangência da lei 9296 de 96. Primeiro, a gente tem que saber diferenciar algumas coisinhas básicas para o concurso. O que é a interceptação telefônica, ou interceptação telefônica, em sentido estrito, escuta telefônica, ou gravação telefônica, ou clandestina. Primeiro, a interceptação telefônica é aquela feita por um terceiro sem o conhecimento dos interlocutores. Eu ligo para o fulano e um terceiro está escutando a nossa conversa sem a gente ter o conhecimento. Escuta telefônica. A escuta telefônica é o que? É a interceptação da conversa por um terceiro com o consentimento de um dos interlocutores, sem o consentimento do outro. E a gravação telefônica ou gravação clandestina é o que? É a gravação da conversa por um dos interlocutores. Ou seja, não tem o terceiro nessa história. Delimitando isso. Agora vamos falar o que é interceptação ambiental, escuta ambiental e gravação ambiental. A interceptação ambiental é a gravação da conversa ambiente, não há uma conversa telefônica, inclusive até com a utilização de imagens, igual o programa Olho Vivo em BH com centenas de câmeras, é feita por um terceiro sem o consentimento de um dos interlocutores. A escuta ambiental é o que? É a gravação da conversa ambiental entre pessoas, não tem dispositivo telefônico, é na rua mesmo. Que é o que? A gravação da conversa ambiental por um dos interlocutores. O STF e o STJ decidiram que a lei de interceptação telefônica, a lei 9296 de 96, ela abrange a interceptação telefônica em sentido estrito, que é aquela conversa telefônica gravada por um terceiro sem o consentimento dos interlocutores, e a escuta telefônica, que é aquela conversa gravada por um terceiro com o consentimento dos interlocutores. Por que não se aplica a gravação telefônica ou gravação clandestina? Por que não é um terceiro? E por que não se aplica as gravações, interceptações e escutas ambientais? Por que não existe uma conversa o que? Telefônica. Agora uma questão de concurso. A gravação ambiental feita pelo delegado de polícia, a fim de conseguir uma confissão, ela é válida? Ela é lícita? Não, ela não é lícita. Ela é o que? Ela é uma gravação clandestina e, portanto, ela é ilícita. Outra questão de concurso. O uso pela autoridade policial dos números de telefones na agenda da pessoa, aquele histórico de ligações, está acobertado pela lei de interceptação telefônica? Existe uma necessidade de protegê-los? O STF e o STJ decidiram que não. Por que? Primeiro que você não tem acesso a todas as conversas, somente as últimas. E ali não tem o que? Uma conversa, somente os últimos números discados. Terceira pergunta de concurso. As conversas que estão no celular gravadas, elas estão acobertadas pela lei de interceptação telefônica? Elas estão protegidas? O STF e o STJ entendem que não. Que somente as conversas que estão acontecendo é que estão protegidas. Então pode sim a autoridade policial utilizar aquelas conversas que estão gravadas no celular. Quando o celular foi apreendido. Quarta pergunta de concurso. Pode ser feita a interceptação telefônica da conversa entre o preso e o seu advogado? Não. Primeiro, é porque está acobertado o quê? Pelo sigilo profissional e pelo princípio da não autoincriminação. Porque consequentemente, quando a pessoa vai consultar o advogado, ela vai falar se cometeu o crime ou não. Vai se explicar. Se você utilizar aquilo ali, a pessoa está se autoincriminando. Mas existe uma exceção. Quando o advogado também está sendo investigado. Aí o STJ e o STF entendem que pode ser feita a interceptação telefônica. Então vamos dar um exemplo. Você tem, foi uma pessoa, uma determinada pessoa foi presa, um traficante. E interceptou-se 20 ligações dele. 15 eram sobre o tráfico. Com outros traficantes, gerenciando homicídios, sequestros, uma porrada de coisa. E 5 eram reservadas com o advogado. Essas 5 aqui as vão ser descartadas. Por mais que o cara fale que cometeu o crime. Vão ser descartadas. 5ª pergunta de concurso. 4ª ou 5ª, não sei. Vamos supor que é a 5ª. Pode se emprestar a prova produzida através de interceptação telefônica para outros processos? A gente tem que delimitar uma coisa aqui. A interceptação telefônica só pode ser utilizada no processo penal. Na investigação, durante a investigação ou durante a instrução processual penal. Então o que acontece? Você não pode ter um processo administrativo, um processo civil. Em que você peça a interceptação telefônica. Por exemplo, pensão alimentícia. O cara já tem o mandato de prisão. Você não pode fazer uma interceptação telefônica dele. Isso cai em concurso. A interceptação telefônica só pode ser feita em processo penal. Mas o STF e o STJ entendem que ela pode servir de prova emprestada por um processo administrativo. Processo administrativo disciplinar. Por um processo civil. Não impede. Ela só não pode o que? Ser produzida nesses tipos de processos para ser emprestada no processo penal. Lembra que a gente falou que a interceptação telefônica, quando a gente leu o artigo primeiro, ela é determinada por uma ordem judicial? Convém frisar que o que? A interceptação telefônica é uma medida cautelar acessória. Ela pode ser preparatória. Ou seja, no curso da investigação criminal. Ou ela pode ser o que? Incidental. Ela ocorrer durante o processo. Aí eu lhes pergunto. E se a competência mudar durante o processo? As interceptações telefônicas até então serão válidas? Sim. STF e STJ entendem que elas vão continuar válidas. Sexta pergunta de concurso. A interceptação telefônica pode ser concedida sem ter havido um inquérito policial antes? Segundo STJ e STF, é perfeitamente possível. Não há necessidade de ter tido investigação criminal. Sétima pergunta de concurso. Prevenção. Ora, vamos supor que baseado em denúncias e indícios da autoria de crime, seja concedida uma interceptação telefônica para um determinado indivíduo na cidade de Conselheiro Lafayette. E vem-se a descobrir o que? Através da interceptação telefônica, é o cometimento do tráfico lá em São Paulo. Aí o indivíduo é preso lá em São Paulo e o MP oferece a denúncia. Quem que é o juiz competente? Grava bem isso, que isso cai em concurso e cai na sua prova. O juiz competente é o juiz de Conselheiro Lafayette. O juiz que determinar a interceptação telefônica é o competente para a ação principal. Oitava pergunta de concurso. Comissão parlamentar de inquérito, CPI, pode determinar a interceptação telefônica? Não. Por quê? Porque a interceptação telefônica está adstrito, que é a reserva de jurisdição. Só o juiz pode. Embora a CPI tenha poderes próprios de investigação, ela não pode determinar o quê? A interceptação telefônica. A nona pergunta de concurso vai requerer o quê? A leitura do parágrafo 1º do artigo 1º. Tá lá. O disposto nesta lei aplica-se à interceptação do fluxo de comunicações e sistemas de informática e telemática. Procurou-se descobrir se havia uma constitucionalidade ou não desse dispositivo. Por quê? Porque a Constituição... Olha o texto da Constituição. É inviolável o sujeito de correspondência das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Agora, frisa bem esse pedacinho aqui. Salvo no último caso. É essa expressãozinha aqui que deu o quê? Guarita para surgir duas posições na doutrina. Por quê? Salvo no último caso. Por ordem judicial, nas hipóteses, na forma que ela estabelecer, para fins de investigação e instituição processual. Beleza. Primeira corrente. Vicente Greco, Antônio Magalhães Gomes Filhos, eles entendem o quê? Essa posição é muito boa para a defensoria pública. Porque ela entende o quê? Que não, que esse artigo 1º, parágrafo 1º, é inconstitucional. Porque quando a expressão diz salvo no último caso, já quer dizer o quê? Apenas as comunicações telefônicas. Então, as comunicações de dados, de informática, aliás, não estariam o quê? Acobertadas por essa proteção. Mas, ah, é o que vigora? É o que predomina? Não. A doutrina majoritária, o STF, entende, primeiro, que não existe direito individual, direito fundamental absoluto. Então, vai se abrangir sim. Segundo, os direitos e garantias fundamentais, eles não podem servir de quê? De escudo para a prática de ilícitos. E terceiro, eles entendem que o quê? Essa expressão, salvo no último caso, o último caso ele quis dizer o quê? As comunicações telefônicas e de dados. Entendeu? É tudo, assim, uma questão de interpretação mesmo. Mas, assim, para mim, ao meu entender, prevalece o que está no STJ e no STF. Poxa, se eu ia poder interceptar a comunicação telefônica e não ia poder de dados, que tem, às vezes, menos intimidade do que a telefônica, só fazendo uma adenda aqui, essa segunda corrente era defendida por Luiz Flávio Gomes e Alexandre de Moraes, além do STF e STJ. E a apreensão de dados de computador, ela está abrangida pela proteção da lei de interceptação telefônica? Não. Por quê? Porque não tem comunicação. Décima pergunta. E aqueles dados das salas de bate-papo? Eles precisam também de ordem judicial? Eles estão protegidos? Não. Não estão. Segundo a STF e a STJ, não há essa proteção. Décima primeira pergunta de concurso. Eu sei que tem bastante, eu sei. Imagina pra mim estudar estudo e passar pra você. Então, décima primeira. Aquele e-mail corporativo, ele pode ser utilizado pelo empregador? O empregador pode verificar as conversas do e-mail corporativo? Se houver expressa proibição de uso pessoal, o empregador pode verificar as mensagens passadas ali. A polícia militar tem muito disso. Ela tem a intranet dela lá, que ela é utilizada aqui? Pra fins de trabalho. Se a pessoa utilizar para fins pessoal e o moderador da rede descobrir, o militar pode responder por aquilo ali. Agora, se não há expressa vedação, se pode utilizar para fins pessoais, então o empregador não pode verificar aquilo ali. Não pode ter acesso às conversas. Décima segunda pergunta. O número de IP, aquele que é capaz de quê? De identificar uma máquina. Ele precisa de ordem judicial? A STL entendeu também que não. Agora vamos para o quê? Para os requisitos da interceptação telefônica que estão previstos no artigo 2º. Vamos ler? Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses. Olha. Não houver indícios razoáveis de autoria ou participação em fração penal. Leia-se. Tem que haver a existência o quê? De indícios razoáveis de autoria ou participação. A gente vai ver que nesse artigo 2º a gente tem que todo fazer uma leitura reversa. Dois. A prova puder ser feita por outros meios disponíveis. Ou seja, é imprescindível a interceptação telefônica. Se puder ser produzida por qualquer outro meio, não vai ser feita. Ela é o quê? Ela é a última rácio. Ainda sobre a imprensibilidade da prova, por não puder ser produzida por outros meios, O STF, o STJ, eles entendem que é ilícita as investigações que decoem o quê? De uma interceptação ilícita. Interceptou-se, verificou que está ao cometimento de crime e vai investigar. Não pode. A doutrina chama isso daí de quê? A doutrina chama isso daí de quê? De investigação sentada. Porque fala que a polícia não tira a bunda da cadeira para investigar. E pode haver uma interceptação telefônica fundada apenas em denúncia anônima? O STF, o STJ, entende que não. Toda vez que caia em seu concurso sobre denúncia anônima, ela pode ser aceita. Mas ela só vai ser aceita se houver o quê? Uma investigação para quê? Para comprovar aquilo tudo ali. Ela não vai poder ser aceita o quê? Isoladamente. Vai ter que ter outros fundamentos para corroborar aquilo. Inciso 3. O fato investigado constitui infração penal punida no máximo com pena de detenção. Ou seja, vamos fazer a leitura reversa. Tem que ser punido com reclusão. Então vamos fazer uma recapitulação. Primeiro, tem que ter o quê? Indícios razoáveis de autoria e participação. Segundo, imprecedibilidade da prova. Terceiro, o crime tem que ser apenado com reclusão. A décima terceira pergunta de concurso é interessante. Acabei de falar com vocês o seguinte. Que um dos requisitos é o quê? A pena de reclusão. Pode a interceptação telefônica ser utilizada em crimes punidos com detenção ou em contravenções penais? Vem cá que eu vou te falar. Pode. Se houver conexão com outros crimes? Presta atenção. Eu não falei se podia decretar a interceptação com base apenas em contravenção e detenção. Eu disse o seguinte. Se poderia ser utilizada? Pode. Se houver conexão com crimes punidos com reclusão. Então vamos um exemplo. Vamos supor. Foi concedida uma interceptação telefônica para investigar um crime de homicídio. E durante essas interceptações descobriu-se o quê? Crimes de ameaça. Então ela vai ser plenamente eficaz naquele processo. É que vai se averiguar o quê? Ameaça. Décima quarta pergunta de concurso. Essa é muito importante. O que é o fenômeno da serendipidade? Deixa eu até ver se eu leio seu nome direito. Serendipidade. Para você gravar isso daí, você não esquecer mais. Quem lembra do caso do Ronaldo? O fenômeno que foi noticiado na televisão que ele supostamente está saindo com travecos. Teve isso? Não teve? Então, a serendipidade é o quê? É você sair para buscar algo e encontrar outra coisa. O Ronaldo saiu para buscar a mulher. Encontrou traveco. Fazer o quê? Esse fenômeno da serendipidade ocorre no processo. Na interceptação telefônica. Você sai para investigar determinada pessoa. Ou determinado crime. E, durante a investigação, você descobre o quê? Outros crimes ou outros criminosos. Então, ela é perfeitamente válida a utilização contra essas pessoas. Mas, a doutrina, ela diverge. Ela diverge em dois aspectos. A doutrina minoritária vai entender o quê? Que esses crimes, eles só vão poder ser investigados se houver uma conexão com os crimes anteriores. Se não, eles vão ser tratados apenas como notícia-crime. Para essa parte da doutrina, ela entende que tem que haver uma conexão. Se não houver conexão, vai ser o quê? Notícia-crime. E, por incrível que pareça, essa doutrina majoritária. O prêmio não tem razoabilidade nenhuma. Se você está investigando e descobre outros crimes, eles vão ser perfeitamente... Vai se conectar os dois. Mas, o STJ tem um entendimento contrário. Ele entende que não precisa haver o que é uma conexão. Vamos ler o que ele diz. A interceptação é sempre válida como prova do crime ou do criminoso descoberto fortuitamente. Mesmo que não haja conexão com o crime para o qual for autorizada a interceptação. E quais são os fundamentos que ele utiliza? Primeiro, a lei não exige conexão entre o crime descoberto fortuitamente e o crime que originou a interceptação. Segundo, o Estado não pode se manter inerte ao tomar a ciência do crime. Pô, perfeito. A argumentação deles é perfeita. Se o Estado vai ficar inerte, toma conhecimento, vai só esperar o quê? A investigação de uma notícia-crime? E onde que esse fenômeno da serendipidade está previsto? Ele está previsto no artigo 2º da Lei de Interceptação Telefônica, no parágrafo 1º. Olha só. Em qualquer hipótese deve ser descrita com clareza a situação ou objeto da investigação. Perfeito, né? A gente vai investigar isto. Inclusive com a indicação e qualificação dos investigados. Salvo impossibilidade manifesta devidamente justificada. Olha, até então a gente não sabia se daquele criminoso ou daqueles crimes. Então está perfeitamente justificada a interceptação telefônica. Tem que continuar válida. É o posicionamento da STJ. Não é da doutrina majoritária. Grava bem isso para uma discursiva muito importante. Então vamos dar um exemplo. A interceptação telefônica é concedida em relação a A e B. Por quê? Pelo crime de tráfico. Durante a interceptação descobre-se que o quê? Que A, B e C cometeram um homicídio. Entende? Você ia deixar de continuar investigando porque não tem uma conexão? Pô, não tem encabimento. Tem que haver essa conexão. Não tem encabimento. Tem que haver essa conexão. Para a doutrina majoritária, não. Só se houvesse a conexão com o tráfico é que eles seriam investigados. Senão ia ser tratado como notícia-crímica. Olha, não tem um encabimento. Não tem uma lógica esse posicionamento. Agora vamos falar sobre o quê? A decretação da interceptação. Previsto no artigo 3º. Vamos lá. A interceptação das convocações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz de ofício ou requerimento. Inciso 1º. Inciso 1º. Da autoridade policial na investigação criminal. Inciso 2º. Do representante do Ministério Público na investigação criminal e na instrução processual penal. Então, a primeira conclusão que a gente chega. Essa interceptação telefônica só pode ser concedida pelo juiz. Aí ele pode concedê-la o quê? De ofício. Durante a ação penal? Tranquilo. Durante a instrução processual. E durante a investigação criminal? Bom, parte da doutrina vai falar o quê? Quem constitucional esse dispositivo. Por quê? Porque o juiz ia referir a o quê? A imparcialidade dele. Ele ia deixar de ser imparcial para ser o juiz o quê? É investigador. Então, ele ia estar o quê? Comprometido com essa produção de prova. Mas, até hoje, a gente não tem o quê? Uma definição do STJ e do STF se pode ou não. Então, de ofício, a gente sabe que na instrução processual é perfeitamente válido. E durante a investigação, há essa divergência. E agora? A requerimento das autoridades. Vamos supor o seguinte. A requerimento da autoridade policial. E se o juiz indefere? Cabe recurso? Não. Por quê? Porque o delegado não é parte. E se for requerimento do Ministério Público? Cabe recurso? Se ele indefere? Cabe mandado de segurança. E se for querelante? Querelante pode pedir interceptação telefônica? Uma parte da doutrina entende o seguinte. Ó, não há previsão do querelante o quê? Na lei. Então, não pode. Mas se a gente pensar o seguinte. A interceptação telefônica não é a última raça? Ela só não é concedida quando você não tiver nenhum meio de prova para produzí-la? Poxa, se é o último jeito. É o último meio de conseguir. Se você vai tirar isso da pessoa, ela vai ter como. Não vai ter como provar. Então, o que prevalece é essa parte da doutrina que entende que, como ela é a última raça, ela pode ser pedida pelo querelante. Se o juiz deferir também, mandado de segurança. E o assistente do Ministério Público? Ele pode pedir? A lei não fala nada. Mas a lei é anterior ao quê? A reforma que teve no Código de Processo Penal. E como a aplicação do Código de Processo Penal é subsidiária, então você vai aceitar o que é a participação do querelante. Vamos dar uma lida? Artigo 271 Ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, aditar o libelo, nem existe o libelo mais, e os articulados, participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público ou por ele próprio, nos casos dos artigos 584, parágrafo 1º e 598. Eu queria fazer uma outra observação. Eu falei que a autoridade policial, ela pede durante o quê? Investigação criminal. O MP, ele pode pedir durante a investigação ou durante a ação. Só acrescentar isso daí porque eu não sei se eu falei ou não. É importante frisar o seguinte, a ilegalidade da interceptação pode ser combatida por HC. Agora uma questão 15ª, deve estar na 15ª questão de concurso. A ilegalidade da interceptação telefônica, que não foi arguída na primeira fase, ela pode ser arguída na segunda instância? STF, STJ. Entende o seguinte, que se não foi arguída na primeira instância, o que acontece? Você não pode arguída na segunda, sob pena que é de supressão de instância. Tem parte da doutrina que entende o seguinte, que isso daí é você permitir que uma prova ilícita continue no processo. Então é importante saber as duas, saber a divergência para poder escrever na prova. Bom gente, agora vamos para a pergunta que mais cai em concurso. Sabe por que ela cai? Por que é pegadinha? Por que todo mundo cai? Por que todo mundo viu a importância da seriedade da interceptação telefônica? Ela tem que ser imprescindível a produção de prova dela? Tem. Então o que acontece? Todo mundo cai nisso, por que? Porque todo mundo vê se todas formalizam essa preocupação e pensam. Pô, o pedido de interceptação telefônica não pode ser feito verbalmente. Pode. Cai em concurso, pode ser feito verbalmente. E caem essas três coisinhas. Primeiro, pode ser feito verbalmente? Pode. Pode ser feito sem oitiva do MP? Pode. E qual que é o prazo para o juiz verificar o pedido? 24 horas. Então gente, não cai mais nessa questão. Ela pode ser feita verbalmente sim. Vamos ler o artigo 4 para você entender que pode. Olha, o pedido de interceptação de comunicação telefônica conterá a demonstração de que a sua realização é necessária por a ação da infração penal com indicação dos meios a serem empregados. Beleza, até aí tudo bem. Excepcionalmente, esqueci de frisar isso gente, que não é a regra de ser verbalmente, é excepcionalmente. Excepcionalmente, o juiz poderá admitir que o pedido seja formulado verbalmente, desde que estejam presentes os pressupostos que autorizam a interceptação, que a gente já falou, né? O crime não pode ser, tem que ser punido com reclusão, tem que ser imprescindível à prova e tem que haver indício suficiente de autoria e participação. Caso em que a concessão será condicionada a sua redução a termo. Tem que reduzir a termo. Tem que trazer para o papel, em outras palavras. Parágrafo 2º, o juiz no prazo máximo de 24 horas decidirá sobre o pedido. A objetiva do MP, como eu disse, ela não é necessária, ela não é obrigatória, mas na prática é o que ocorre. Agora vamos à 17ª pergunta de concurso. Qual o prazo das interceptações telefônicas? Pode haver o quê? Prorrogação? O prazo segundo a lei é de 15 dias prorrogável uma única vez que está previsto na lei. Se cai no seu concurso, a interceptação telefônica, ela dura o prazo de 15 dias, podendo ser prorrogada sucessivas vezes. Está correto? E aí? Apertou? Vamos lá. O STF e o STJ gravam bem isso. Eles decidiram que ela pode ser, esse prazo de 15 dias, ele pode ser prorrogável sucessivas vezes, desde que haja fundamentação e desde que estejam presentes o quê? Os requisitos. Porque se não tiver, ela não vai poder, mas elas podem ser sucessivamente. Só que o STJ, ele tem um julgado dizendo que é a respeito contrário, quando ele disse que uma interceptação telefônica que já durava dois anos, não podia ser considerada uma prova lícita. E ele fundamentou como? Primeiro, que toda restrição a direitos e garantias fundamentais tem que ser interpretada restritivamente. Segundo, a Constituição, no artigo 136, no estado de defesa, ela prevê o quê? A interceptação telefônica por até 60 dias. Se no estado de exceção são 60 dias, e no estado de normalidade? Terceiro, não há razoabilidade em quê? Em ter uma interceptação telefônica de dois anos. Então, assim, eu entendo a posição do STJ como coerente, porque, imagina, você ficava dois anos investigando a vida da pessoa, escritando tudo o que ela fala. Perfeitamente coerente. Mas em casos excepcionais, igual, por exemplo, na Operação Lava Jato, que você está tendo sucessivas interceptações, e o objeto é tão grande, ele está, assim, se enraizando, criando ramificações tão grandes que, ao meu ver, seria possível pelo desprazo. Décima oitava, pergunta de concurso. Quem preside as interceptações telefônicas? Foriza, delegado, se o MP não estiver presente, não tem unidade, segundo o STF e o STJ. Terceiro, excepcionalmente, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar poderão fazer interceptação telefônica. Excepcionalmente, segundo o STF e o STJ. Vamos ler o artigo 6º do CAPT. Deferido o pedido, a autoridade policial conduzirá os procedimentos de interceptação, dando ciência ao Ministério Público, que poderá acompanhar a sua realização. Está vendo? Por que aqui não é caso de nulidade? Décimo ano, pergunta de concurso. É coisa pra caramba, né? Tem que haver a transcrição total das interceptações telefônicas. STJ e STF entenderam que é perfeitamente possível que haja o que? A transcrição parcial, desde que estejam transcrividos os elementos suficientes para embasar a denúncia. Porque imagina uma interceptação telefônica igual a gente viu aqui uma de dois anos. Poxa, até colocar tudo no papel. Não tem jeito, impossível. Cabe frisar também que o procedimento de interceptação telefônica ele tramita em autos apartados. mas se não for em autos apartados há uma unidade o que? Relativa apenas. Lembrando que o que? Que o inquérito policial ele se encerra com o relatório com o que? Com o termo circunstanciado de todas as interceptações telefônicas. Esse auto, a falta desse auto circunstanciado gera apenas uma unidade relativa segundo o STJ e o STF. Então é só ler o artigo 8º. Eu não vou ler ele porque ele é extenso, não tem muita necessidade de falar muita coisa dele. 20ª pergunta de concurso e última. Vamos ler aqui o artigo 9º. 10º. Constitui crime realizar a interceptação de comunicações telefônicas de informática ou telemática ou quebrar segredo da justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. A lei fala o seguinte. Realizar a interceptação telefônica a lista ou quebrar segredo da justiça. Ela traz duas condutas com a pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Vocês viram que a lei trouxe o quê? Duas condutas. Fazer a interceptação telefônica, a ilícita e quebrar o sigilo de conduta. A interceptação ilícita. Qual que é o momento consumativo do crime? A primeira corrente entende que é a partir do momento que fez a interceptação telefônica. A segunda corrente entende que é o seguinte. Que é a partir do momento que a pessoa tem acesso aos dados da interceptação telefônica. Infelizmente, não tem o quê? É uma corrente majoritária. Em alguns julgados prevalece uma e em outros julgados outra. Então, isso tudo que a gente tinha para falar sobre interceptação telefônica. A gente pode ver que foi bastante coisa. A aula foi extensa, mas abrangeu tudo o que cai em concurso. São 20 questões. Se você for no caderno vai dar umas 3, 4 páginas. O resumo vai seguir ao final. Essa é a nossa primeira aula de leis penais. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu, aos poucos, estou perdendo um pouco a inibição de falar para a câmera que é muito diferente de você falar de sala de aula. Você está aqui de frente para a câmera aqui e não sabe como se comporta. Na sala de aula tem um comportamento mais habitual, mais descontraído. A nossa próxima aula de leis penais é o quê? Lei de organizações criminosas. Por que eu vou tratar dela? Porque quem está acompanhando as aulas, está vendo os julgados, está vendo que a gente está falando de prisão de senador, a gente está falando de vítima, a gente está falando de operação Lava Jato. Então, eu quero trabalhar organizações criminosas e delação premiada. A gente vai ver que em delação premiada, embora tenha a lei, existe uma série de previsões em outras leis. Vamos falar um pouco de acordo de leniência para que você, concurseiro, além de entender sobre as leis, vai entender o que está acontecendo no nosso cenário atual. Porque isso é muito importante para o concurso. Eu duvido que os próximos concursos, principalmente magistratura e promotoria em questão discursiva, não vão cair esses temas. E a gente, que é concurseiro, a gente tem que estar antecipando isso daí. Quero falar também o seguinte, eu já vou comentar os informáticos 813, 14 e 15 do STF que saíram. Vou comentar, vou encerrar nossas aulas de princípios do processo civil, a próxima aula já encerra. a gente vai antecipar uma aula que era para ser lá na frente, mas porque a gente trabalhou um pouco na aula de processo civil sobre motivação das decisões e como é um tema muito importante, a gente vai trabalhar o que? Precedentes, precedentes judiciais. Vamos continuar falando sobre os principais julgados do direito constitucional. Vamos iniciar uma série que se chama macetes, que são macetes de dois, três minutos, tipo assim, diferenciar a quebra, cassação, perda de fiança, coisa que você explica em dois minutos ali, que às vezes a pessoa tem dúvida, confunde, a gente vai colocar. Vamos começar também em breve o canal Questões Cássica Grossa. Vou trazer cinco questões de concurso, questões abertas e uma discursiva para a gente tratar que são questões difíceis. O primeiro tema vai ser controle de constitucionalidade e vou fazer uma outra série de vídeos sobre concursos públicos. Eu quero motivar você que está aí a continuar estudando, a continuar firme na luta, porque eu estou firme na luta, você não vai estar ainda estou gravando minhas aulas. Essas aulas gravadas já estão me ajudando bastante, por quê? Porque além de eu estudar eu venho cá e repito aquilo ali. Deixo o processo de edição dos vídeos todos com o meu irmão, porque é difícil para mim editar, porque demora uma, duas, três horas. E quero contar com a sua participação no nosso canal. Em breve a gente vai ter 30, 40, 50, 100 vídeos, sabe? A gente vai tentar abranger várias coisas de concurso, muita coisa mesmo, sabe? Então fica aí, inscreva-se no nosso canal, dá um like, divulga para os seus amigos, dá uma força para a gente, porque é o meu progresso é o seu progresso. Obrigado. Obrigado.